E hoje na segunda reportagem da série Alagoas Sustentável, você vai saber como solicitar a tarifa social na conta de água da cidade, nas contas de águas das cidades aí do litoral norte e da zona da mata aí que são atendidas pela Verde Alagoas. Você vai ficar por dentro de tudo. A reportagem é do Marcelo Morano. A Lagoas Sustentável. Oferecimento Verde Alagoas. Cuidar da água. Cuidar de você. Foi pelas redes sociais que Elidiane soube da tarifa social na conta de água. Moradora de União dos Palmares, a dona de casa foi contemplada e terá desconto de 50% na fatura. Ajuda muito. Até porque assim, eu estou desempregada, só é a renda do meu esposo mesmo e vai ajudar bastante. Para ter acesso ao benefício oferecido para consumidores da zona da mata e litoral norte de Alagoas, é preciso atender aos critérios exigidos. Quem tem direito a esse benefício? São famílias que estão inclusas no Cade Único, tem consumo de até 20 metros cúbicos, a residência tem até 60 metros quadrados e não pode ter nenhum débito junto à concessionária. Mais de 4 mil pessoas são beneficiadas com a tarifa social nas cidades atendidas pela concessionária, com destaque para os municípios de União dos Palmares, Ibateguara e Capela. Os descontos variam conforme as faixas de consumo. Hoje a nossa tabela tarifária, ela é relacionada através do consumo do cliente. Então, de 0 a 10 é um valor, de 11 a 15 é outro valor, de 15 a 20 é outro valor e acima de 20 e assim por diante, vai mudando os valores conforme ao consumo. Por isso que é extremamente importante que os clientes tenham hidrômetro na sua residência, saibam quanto eles consomem, porque a partir desse acompanhamento, ele vai saber o quanto é que vai chegar a conta dele no fim do mês. É necessário que os imóveis possuam hidrômetros instalados e atualizados. Esse hidrômetro não tem custo nenhum para o cliente e ele é certificado pelo Inetro. Ele tem um selo na sua lateral, uma numeração, um código que certifica que ele foi rigorosamente aferido. Isso ajuda também ao consumidor a ter controle do consumo dele e evitar desperdícios. Para solicitar a tarifa social, o consumidor pode se dirigir a uma loja de atendimento da Verde Alagoas ou pelo WhatsApp 0800 941 0195. Hoje mais de 4 mil famílias já têm acesso a esse benefício e a gente ainda tem espaço para muita gente. Então é super importante que as pessoas nos procurem para fazer essa solicitação e ter acesso a esse benefício que vai fazer a diferença no bolso de muita gente. A Lagoa Sustentável Oferecimento Verde Alagoas Cuidar da água Cuidar de você T осorbrou O 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 T